Tu acha que eu não quero? Não ouviu nada Cuidado que eu tô preparada Meu fogo tá discreto, controlada Tu tá jogando bola com granada Mas tu quiser Vem sem medo pro meu mundo Gosto quando vai bem fundo Se não sabe eu te ajudo Vai ficar assim Vem sem medo pro meu mundo Gosto quando vai bem fundo Se não sabe eu te ajudo Deixa eu te contar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu tenho a língua afiada Cada frase uma navalha Sou mais quente que o Saara Eu não tô nem aí O que cê pensa e o que cê fala Sigo subindo na escala De santa não tenho nada Se quiser pode vir Vem sem medo pro meu mundo Gosto quando vai bem fundo Se não sabe eu te ajudo Se não sabe eu te ajudo Vai ficar assim Vem sem medo pro meu mundo Gosto quando vai bem fundo Se não sabe eu te ajudo Deixa eu te contar Eu sou pior do que cê possa imaginar 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 Eu sou pior do que cê possa imaginar